Neste momento que ouviu essa palavra, irmãos, agora é sério, presta atenção, seja renovado nessa noite. Talvez você veio para o culto, santou e não sentiu nada. Sabia que isso pode acontecer? Sentiu nada, 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 nada. Ele pregou, subiu, falou, Deus usou, o Senhor trouxe para nós uma mensagem abençoada e você não sentiu nada. Não tem tempo ainda, irmãos, não tem tempo ainda. O Senhor falou para você que a terra é sua, o Senhor falou para você que o milagre é seu, o Senhor falou para você nessa noite para não temer que você é dele. Então nessa noite não temas, não temas, fique de pé, fique de pé. Nós vamos louvar o Senhor, mas eu peço a você, jovem, jovem, o congresso é nosso. Irmãos, jovens que estão aqui nessa noite, irmãos, peça para Deus te renovar nessa noite. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você que ainda não sentiu nada nessa noite, você que não chorou nessa noite, você que sente que o teu coração é de pé nessa noite, louva o Senhor, fecha os teus olhos na hora que Ele estiver cantando, peça a Jesus, Senhor, eu quero chorar na Tua presença, eu quero poder amar na Tua presença, eu quero sentir a Tua glória nessa noite, eu faço desafio para você nessa noite, peça para Deus te renovar aqui neste lugar. Aleluia. Nós vamos cantar algo, glória a Deus, para fechar essa noite, para se eu passar pelo fogo, eu não temerei, com a fumaça de glória, eu entrarei, porque eu não sei viver longe do Santo Santo. eu me faço, eu me faço, eu me faço, eu me faço, Mas vem novamente Meu mergulho Não me atende Mas peço que Tua presença Aumente E se eu passo a ver o fogo Não temer A água com a salinória Hoje do santo do santo Você vai te ver Quem já pisou Quem já pisou O santo do santo Em outro lugar Não sai de ver Onde é que se vê A água com a salinória 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 Onde é que se vê O santo do santo O santo do santo Salto, salto Salto, salto Euta mais alto Salto, salto Salto Ele já avisou, ele já avisou, o santo do céu, o santo do céu, o santo do céu. O que eu não testo é Amar pela morte Amar pela morte Quem te avisou Quem te avisou O Santo do Santo O Santo do Caralho O Santo do Caralho Eu quero ver, eu quero por Jesus É a sua, é a sua 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 É a sua É a sua, é a sua É a sua, é a sua 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 Amém É a sua É a sua